Salve, salve, salve. Hoje foi entronizado assim esse tema, do qual eu vou dizer agora, o amor que cura. Porque quando ele cria esse desfecho dentro de nós, onde a intenção começa a brotar, essa cura, como, depende até das coisas que fazemos, como que eu posso me curar disso que eu estou fazendo, como eu posso me curar diante do meu problema, como que eu posso me curar diante das pessoas que fizeram as coisas erradas para mim, como eu posso, e que muitas vezes a gente acha que nem aconteceu, mas mesmo diante desse achar, e mesmo que tenha acontecido, como que eu posso me curar diante das minhas dívidas, como que eu posso curar diante dos meus problemas, como que eu posso me curar diante das pessoas que chegam até mim, como que eu posso me curar diante das coisas que acontecem no meu trabalho, como, o como eu posso me curar. Essa é uma razão tão bonita que eu quero trazer inspiração através de um exemplo. Vou trazer através do exemplo, porque o exemplo também ajuda. E às vezes, até através do exemplo, nós trazemos muito melhor a mensagem, seu significado para dentro de nós. Uma pessoa assim, passando no meio de uma rua, aí ela vê lá um povo, que as pessoas assim, falam, é mendigo. Ela fala, olha, já está bebendo. Olha, não quer trabalhar. Olha, 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 olha. Esse olha, 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 para esse caso, não é para esse caso, e muitas vezes é assim, não é? Não vamos generalizar. As pessoas olham com descaso, com rejeição, com deboche, com um lamento que é mais negativo do que positivo. Um lamento que joga só pelo olhar, e às vezes também pela fala, mas é só pelo olhar, muita energia ruim. O amor que cura. Para esse caso citado assim, é apenas uma questão de reflexão e de exemplo. E coisas bonitas trazidas em luz. Olhe, independente do que for, do que entende, do que é. Olhe com amor. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Ele consiga melhorar. De repente até parta para a atitude, tantas coisas assim. O amor tem que curar. O pensamento tem que curar. A intenção tem que curar. Ela tem que saber fazer caminho. Tem que saber fazer direção. O amor que cura. Lembre bem dessas duas palavras. O amor, três, né? O amor que cura. O amor que cura. Que Deus possa nos curar diante de tudo aquilo que somos, que pensamos e que fazemos. Ah, mas eu vou errar. Você erra, mas continue vibrando neste amor que cura. Que o amor nos cure de todas as feridas e de todas as coisas indesejadas. Pai Grande nos abençoe. E de Nil Soronense de Moraes, filho de Pai, Orixá Xangô. Um grande abraço.